Beneficiários do INSS já podem comemorar, vou trazer uma informação para vocês nesse vídeo, muito importante, pessoas têm cobrado inclusive, nós vimos que a justiça já mandou pagar mais de 2,3 bilhões de reais só agora no finalzinho do mês de abril de 2023 em relação aos RPVs, requisições de pequenos valores, mostrando que você entrar na justiça hoje aumenta a chance de você conseguir o seu benefício e o pagamento é feito, portanto, pela justiça. Acontece que as pessoas estão cobrando sobre precatórios e saiu a data do pagamento de precatórios para 2023, eu vou explicar para vocês com maiores detalhes, para quem ficou interessado, ficou interessado, vou pedir um grande favor, talvez seja a sua situação, mas também pode ser a situação de milhares de outros brasileiros, centenas de milhares de brasileiros, então já compartilha esse vídeo para poder ajudar, compartilha no seu Facebook, no seu Instagram, na sua lista de amigos do WhatsApp, já deixa aquele like, aquele joinha, da confiança, lembrando que as redes sociais hoje são de grande importância, são nossa arma para lutar pelos nossos direitos, para divulgar informações, para que todos possam ficar por dentro daquilo que tem de direito. O canal Drone Diário está aqui lutando por isso, há cinco anos de compromisso com a informação verdadeira para vocês, se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osia Júnior, trabalho com INSS desde 2005, e nesse canal as pessoas recebem informações todos os dias. Se você também quer ficar informado, quer ficar informado, aproveita essa oportunidade, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber nossas mensagens, trazendo informações todos os dias, é de graça, vocês não pagam nada por isso. Gratidão a todos que já participam, que comentam, que compartilham, aqueles que também são inscritos, eu agradeço de coração. E comente, deixe aqui a sua dúvida, a sua sugestão, para que eu possa voltar em outras oportunidades. Vamos entender juntos? Em dezembro de 2021, o então governo federal do Brasil, com apoio da Câmara dos Deputados e Senado Federal, promulgou a proposta de emenda constitucional de número 23 de 2021, conhecida como PEC dos Precatórios. Na realidade, a PEC do calote do presidente Jair Bolsonaro. A proposta gerou as emendas constitucionais 113 e 114 no mesmo ano, e o que ela faz? Ela apenas adia o pagamento de precatórios e altera o cálculo do teto de gastos do governo federal, permitindo que o executivo limite o pagamento de títulos de dívidas públicas já reconhecidas pela justiça. Dessa forma, flexibilize o orçamento. Devo, devo, não nego, pago quando puder, sabe aquele papinho de gente que sabe que tem que cumprir com as suas obrigações, mas infelizmente não cumpre? É a mesma situação. Você, beneficiário, beneficiária do INSS, teve o seu pedido negado junto ao INSS, indeferido, procurou um advogado, entrou na justiça, ganhou a ação. Na hora de pagar, o que o governo viu, o governo Jair Bolsonaro viu uma grande quantidade de dinheiro, pessoas ganhando ações na justiça porque tem direito, e começou a utilizar esse dinheiro. Falou, ao invés de eu pagar as pessoas, eu vou usar esse dinheiro. Aí vocês viram que as contas fechavam no azul, só que na realidade, o que nós temos aqui, vocês vão ficar assustados. É uma dívida que foi gerada, que até 2026 vai chegar a centenas de bilhões de reais. Os chamados precatórios, perdão, para que vocês possam entender melhor, são títulos que correspondem a mais de 60 salários mínimos adquiridos através de ganho de causas judiciais indenizatórias, movidas por pessoas físicas contra órgãos de diferentes esferas do poder governamental. Aqui nós falamos, em muito, sobre os precatórios da Previdência Social, do INSS. Então você ganhou uma ação na justiça, tem direito a indenizações acima de 60 salários, gera precatórios. Com a aprovação da PEC no governo Bolsonaro, referente a esses títulos, ainda em 2021, o então governo pôde alterar o orçamento estabelecido para 2022. Então todo o dinheiro que tinha disponível para aquele ano, o governo pôde mudar aquela situação, dentro do qual acabou destinando menos da metade do teto de gastos que previa para o pagamento de precatórios devido à União. O gasto previsto era, em 2022, de 90 bilhões de reais para pagar dívidas de pessoas que ganharam. E sempre foi pago, o Brasil nunca teve essa fama de calote. Vai ser pago também, mas a questão é, sempre foi pago em dia. E o pagamento feito no ano passado, em 2022, que era para ser de 90 bilhões de reais, foi de 44 bilhões, menos que a metade. Para que essa situação aí, só para que nós possamos entender, a partir do fechamento do balanço anual, o resultado obtido pela maracutaia do governo Bolsonaro, pela alteração constitucional, foi um saldo negativo. Tendo em vista que 22 bilhões em precatórios deixaram de ser pagos no ano de 2022. Em 2023, esse montante, que deixou para depois que foi postergado, se soma à emissão de dívidas judiciais de mais de 51 bilhões e faz com que a dívida total dos precatórios da União passe de 74 bilhões, enquanto a previsão do pagamento era de apenas 17 bilhões. Então, veja bem, o que não foi pago em 2022, vai vir agora para ser pago em 2023. Então, o que era para ser de 17 bilhões em precatórios, vai passar de 74 bilhões. Além do aumento da dívida pública, que pode onerar a população por meio de impostos, a situação faz com que o montante devido a milhares de brasileiros se torne cada vez mais difícil de chegar à mão deles. Nós temos, portanto, uma situação muito delicada, com essa PEC, a previsão de espera para um credor da União que recebe o montante, ele é devido a ultrapassar cerca de 36 meses, o que antes levava apenas um ano. Então, a pessoa hoje tem que aguardar cerca de 36 meses, exatamente 36 meses, o que antes as pessoas tinham aí. Portanto, o pagamento tem apenas um ano, hoje nós temos essa situação aí aumentando o triplo do tempo, uma complicação mesmo que nós temos, infelizmente. Afinal de contas, nós tínhamos, em um ano que era pago, agora demora aí até 36 meses. É uma nova realidade que acabou gerando um novo mercado, um mercado do qual vem fazendo o seguinte, esse mercado vem mandando, assediando, buscando essas pessoas que têm processos na justiça de forma até criminosa. Por que criminosa? Então vamos lá. É lógico que você pode até vender esses precatórios, lembrando que você vai ter um sério prejuízo. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Além de pagar, por isso, você tem que pagar o imposto de renda. Algo que quando você faz com o seu advogado, você não tem o imposto de renda descontado, porque existe toda uma forma legal de você fazer isso através dos bancos. Então, desesperadamente, muitas pessoas têm recebido ofertas. Por que são criminosas? Porque as pessoas não podem entrar em contato, uma vez que não tem autorização para isso. Então, esses criminosos compram informações vendidas por funcionários do judiciário, enfim. De qualquer maneira, esses criminosos compram essas informações e passam a fazer ligações para as pessoas, mandando mensagem de WhatsApp, Telegram, enfim, ligando, dizendo o seguinte, olha, tem um precatório seu que vai ser pago só daqui a três anos. Vamos fazer o seguinte, eu já te pago esse dinheiro agora, você recebe 30% do valor aí, e bola para frente. Acontece que, na hora que esse precatório sair lá na frente, a pessoa ainda vai ter que pagar imposto. Enquanto aquele cidadão que supostamente comprou o precatório vai receber todo o dinheiro, 100%, e mais, tem que arcar com as custas do advogado. Você vai ter que pagar, vamos supor que você combinou 30%, sei lá, quando você combinou de porcentagem com o seu advogado, 40%, 50%, isso para mim não importa. O que você fez de contrato ali, a questão é, você fez o contrato, além de ter que pagar os impostos, você vai ter que pagar ainda a porcentagem do seu advogado. Isso muito se o advogado não cobrasse na justiça, não vier descontado já a porcentagem na justiça. Existem casos que isso já acontece, ainda mais na área previdenciária, mas eu não estou aqui para discutir esse assunto. A questão é, você vai ter que pagar o serviço do advogado de qualquer maneira, não tem como fugir. Depois que o leão é morto, todo mundo quer pôr o pé em cima, então depois que o seu advogado ganhou a ação, vem outro aí querendo te pagar alguma coisa, então na grande maioria das vezes as pessoas acabam caindo nessa situação e eles pedem até às vezes um dinheiro para antecipar esse pagamento, isso é golpe. Então já vou trazer um alerta aqui, infelizmente abriu-se um comércio ilegal e muitos golpistas estão se aproveitando disso. Então eu tenho dinheiro para receber da justiça, de precatório e começo a receber várias ligações e mensagens de WhatsApp oferecendo esse dinheiro e pedindo para eu depositar alguma quantia antes, isso é golpe. Apenas o seu advogado tem a autorização de estar ali no seu processo, você autorizou ele ali, ele tem a procuração e ele é de confiança da justiça, então confie no seu advogado. Recebeu qualquer tipo de assédio aí, oferecendo dinheiro adiantado, cuidado, você pode ser seriamente prejudicado, então já entre em contato com o seu advogado. O presidente do Conselho de Justiça Federal, a ministra Maria Tereza Cismoura, encaminhou na sexta-feira, dia 28 de abril de 2023, ofícios aos tribunais regionais federais de todo o Brasil, comunicando que com a publicação do cronograma de desembolso mensal da Justiça Federal, a programação financeira necessária para atendimento de pagamento de precatórios federais no valor de aproximadamente R$ 23,2 bilhões referente ao exercício 2023, que será encaminhada aos respectivos TRFs. Portanto, aqui, a CJF, Conselho de Justiça Federal, comunica o cronograma de pagamentos de precatórios aos tribunais. Os valores a serem pagos observam limites estabelecidos no artigo 107-A do ato de disponibilização constitucionais transitórias com a relação da data de emendas constitucionais 113-114 sobre a possibilidade, ou melhor, responsabilidade da Justiça Federal. Emenda constitucional, como eu disse, PEC do calote, que vai limitar, infelizmente, esses valores. Só lembrando que os RPVs, requisições de pequenos valores, que são aqueles valores até 60 salários mínimos, estão sendo pagos normalmente todos os meses na Justiça. Então, por exemplo, quem ganhou lá em março, teve fase de cálculo, tudo, trânsito em julgado, agora, no final do mês de abril, já veio o aviso do depósito, vai ser pago entre maio e junho. Assim como vão haver também no final do mês de abril, maio, junho, até o final do ano. Então, todos os meses estão sendo pagos bilhões de reais, tranquilamente pagos bilhões de reais para quem ganha ações na Justiça contra o INSS. O problema são as ações acima de 60 salários mínimos, que tem um prazo limite, para que possa entrar no próximo orçamento. E agora, com a PEC do calote do presidente Jair Bolsonaro, isso vai sendo postergado, deixado para mais tarde. Mas vocês podem ficar tranquilos, se ficarem tranquilas, vai receber sim. A efetiva disponibilização dos valores na conta dos beneficiários em face dos procedimentos administrativos internos nos tribunais e instituições financeiras está prevista para ocorrer até a primeira quinzena de junho, com informações da assessoria de imprensa do Conselho de Justiça Federal. Então, uma excelente notícia. Até o meio do ano, já começam os procedimentos internos nos tribunais e instituições financeiras. Está prevista para ocorrer a disponibilização de valores nas contas destinadas aos beneficiários que ganharam ações na Justiça contra o INSS a partir do mês de junho. Então, nós sabemos que até agosto, esse dinheiro, o seu advogado vai entrar em contato com você até agosto de 2023. Então, está confirmado o pagamento depois de junho, assim que os tribunais receberem esses valores, aí é distribuído. Então, até agosto, nós temos essa garantia que você vai estar já sendo avisado pelo seu advogado, você que tem precatórios para poder receber. A questão é, como foi feito um limite pelo governo Bolsonaro, talvez nem todo mundo receba. tem para receber nesse ano, quem era para receber em 2022 e se o limite for atingido, talvez não receba. Todo mundo que era para receber em 2023 e aí vai ficar a gente de 2022, 2023 para receber em 2024. Vai ter o pessoal de 2024 e essa questão vai virando uma bola de neve até 2026, onde pode chegar a mais de 400 bilhões de reais de dívidas para o governo. Tem uma solução para isso? Sim. O governo Lula acabou de apresentar, através do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, o novo arcabouço fiscal, que são metas fiscais, só que isso tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados, Senado Federal. Então, já foi entregue e dentro dessas metas fiscais, eles querem pagar pelo menos 70% desses valores. Aí a coisa já muda de situação. Eles querem acabar com as dívidas deixadas pelo governo anterior em relação aos precatórios. Aí a coisa mudaria de assunto. Mas, infelizmente, como tem que ser aprovado, essa benfeitoria viria apenas para 2024, se for aprovada, e eu vou mantendo vocês informados. Então, fiquem tranquilos, aposentados, pensionistas, demais beneficiários, quem recebe da Previdência Social, que tem valores acima de 60 salários mínimos, já foi anunciado. agora em maio chega o cronograma nos tribunais e a partir do mês de junho já começa a ser distribuído o dinheiro. Então, julho, agosto, até agosto aí, as pessoas já estão recebendo os comunicados dos seus advogados para receberem precatórios 2023. Então, uma excelente notícia, já compartilha para quem tem precatório. Fique em paz, vai dar tudo certo, você vai receber o seu dinheiro. só está demorando um pouco mais devido à PEC do calote do antigo governo Bolsonaro, mas o governo atual quer acabar com essa situação. Você ganhou, você tem direito de receber o quanto antes. Já é demorado, porque tem que entrar no orçamento. Aqueles que são apresentados até o mês de abril, maio, se entrarem no orçamento, ficam para o ano seguinte. Aqueles que passarem do meio do ano, aí fica para o outro ano. Então, aqueles que ganharam for acima de 60 salários mínimos até agora abril ou maio, antes do meio do ano, podem entrar já para o precatório 2024. Se passar do meio do ano, aí já não é culpa do seu advogado e nem do fórum, porque depende de uma série de questões. Se é feito o cálculo, se o cálculo, o trânsito em julgado, a época que foi julgado o processo que você ganhou. Então, se você ganhou o processo, deu tempo de fazer tudo certinho, dentro do prazo estipulado, então pode ser que você receba em 2024. Isso se não ficar dentro do limite da PEC do calote, do Bolsonaro, da PEC dos precatórios. Aí você vai ter que ficar lá só para 2025. Agora, aqueles que não deu tempo e as contas ficarem para depois do meio do ano, aí 2025 mesmo, aí tem a PEC do calote. Se cair dentro da PEC do calote, não for aprovado o novo arcabouço fiscal, aí vai ficar para 2026. É tempo, né, gente? Mas o dinheiro vem, é dinheiro ganho certo e o governo é obrigado a pagar, não tem como perder esse dinheiro. Então, cuidado com o assédio de operadoras financeiras oferecendo o adiantamento desses valores, você só tem a perder. Pagar imposto, ainda tem que pagar o advogado. Compartilha essa informação, uma excelente notícia. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, já aproveita essa oportunidade, inscreva-se agora, ativa o sininho das notificações, ajude o canal Drone Diário a continuar com esse trabalho difícil, vocês não pagam absolutamente nada e eu estou aqui todos os dias, não é uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por semana, trazendo, falando sobre só um assunto, só sobre revisão, nós falamos de todos os assuntos referentes a direitos, lutando pelos direitos de vocês. Então, conto com a sua participação e o seu comentário. As redes sociais, nossa principal e maior arma hoje, para que nós possamos conquistar os direitos de aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência Social. Compartilhe essa excelente notícia, daqui a pouco volto com mais um vídeo informativo. ежible, e aí a a a